Quero dizer, Cristina e Bruno, a todos vocês que estão aqui, que hoje o nosso país está vivendo um momento, vamos dizer que um pouco turbulento, por conta de várias manifestações. E a gente sabe que essa manifestação não é apenas por um fato. Começou a se dar pela questão daqueles 20 centavos de aumento, mas as reivindicações são muitas outras. E a gente tem que estar atento para o que as ruas falam, para que o povo venha reivindicando. É a questão da corrupção, é a questão do mau dinheiro público empregado no nosso país. É um país que a gente está feliz por cemear a Copa das Confederações, por cemear a Copa do Mundo e que a gente fique feliz porque a gente está sendo visitado por todas as pessoas de todo o mundo. Mas é uma coisa meio que o brasileiro não aceita você, vamos dizer, de ter um investimento de 7 milhões, de 8 milhões para se fazer uma Copa do Mundo, onde a gente vê hoje a nossa educação, a nossa saúde com algumas deficiências. Mas aí é um movimento popular, é um movimento que a gente tem que aceitar, a gente não deve aceitar a questão de depedração, a questão de vandalismo. E os movimentos hoje, todos eles, são no sentido de melhorar cada dia mais a qualidade de vida do povo brasileiro. Mas aí eu quero tranquilizá-los, dizer que essa mobilização em todo o país, que tem que ter um grupo de alerta, na verdade, mas que a gente aqui em Tato Suma, como em outras várias localidades, a gente tem feito a nossa parte dentro das nossas possibilidades, das nossas condições. A gente sabe que hoje todos os recursos são concentrados no governo federal, mas a gente tem tido aqui um carinho especial. Precisa-se fazer muito mais. Mas a gente aqui consegue, por exemplo, manter uma educação equilibrada, onde hoje vários e vários municípios não se querem, porque aqui tem um piso salarial dos professores. No Brasil foi implantado o piso em que todos os professores que recebem aqui em Itapissu, numa cidade do estado de Pernambuco, recebem em uma cidade do estado do Rio de Janeiro, em São Paulo. É um piso nacional. O que a gente consegue hoje manter isso? E que a gente viu o prefeito de Juazeiro do Norte, há três dias atrás, ser cercado, porque lá não se paga o piso, ou que lá se tira o direito da educação e o direito da saúde. Mas aqui a gente tem feito a nossa parte, a gente sabe que tem que fazer muito mais, mas a gente precisa muito do apoio do governo do estado e do governo federal, porque todo o povo nasce no município. Os problemas acontecem aqui. Mas eu quero dar boas-vindas a vocês, fazer o convite para que no próximo ano que vocês possam vir aqui, se Deus quiser. Vai estar no período da Copa do Mundo. Eu espero que o Brasil não se encontre com a França, porque a gente tem tido várias derrotas no futebol. Mas aí vamos ver se coincide, no dia que eles estiverem aqui. Imaginem uma partida aqui no Recife, Brasil e França. E aí a gente vai junto fazer uma festa. E aí, se Deus quiser, a gente vai ganhar dessa vez, os franceses, porque a gente não aguenta mais perder. Pessoal, bom dia. Bom trabalho. Bom trabalho a todos que vão aqui ficar nessa missão. Sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz de coração. Estou falando aqui em nome de 25 mil pessoas no nosso município. E que Deus possa abençoar vocês. E mandar um abraço também ao nosso padre Cevá, uma pessoa que é sempre lembrada e querida por todo o povo de cada som. Muito obrigado e que Deus possa abençoar. Obrigado.